Novinha cheia de fogo, o Júnior vai te falar Novinha cheia de fogo, o Júnior vai te falar Embrassada de balinha de doce tu vai tomar Seja de frente ou de costa, do jeito que ela gosta Essa novinha, essa beca e quer cê tá Cê tá, cê tá, cê tá na piroca Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca Seja de frente ou de costa, do jeito que ela gosta Essa novinha, essa beca e quer cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca Novinha cheia de fogo, o Júnior vai te falar O Júnior vai te falar Embrassada de balinha de doce tu vai tomar Embrassada de balinha de doce É o Rick TDA aí porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nerd Novinha cheia de fogo, o Júnior vai te falar Embrassada de balinha de doce tu vai tomar Seja de frente ou de costa, do jeito que ela gosta Essa novinha, essa beca e quer cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca Roguinha cheia de fogo, o Júnior vai te falar O Júnior vai te falar Embrassada de balinha de doce tu vai tomar Embrassada de balinha de doce tu vai tomar Embrassada de balinha de doce tu vai tomar